desculpas que mas como nós somos entre amigos e de qualquer sorte estamos trabalhando juntos já não sei quanto tempo eu agradeço a Regina Luaro a Regina está aí e ela que nos aproximou eu vou ser eternamente grato a Regina exato não vamos dizer que foi a fada madrinha mas de certa forma gente assim eu vou então bom dia a todos eu sei que já estão vários colegas aqui já reunidos a professora Regina inclusive também eu talvez não tenha identificado todo mundo que agora no chat estão vindo as mensagens e é claro que eu estou conversando com o professor Arnaldo e não consigo ver todos que já ingressaram o professor Arnaldo, essa é a nossa turma de mestrado que tem no segundo semestre já tradicionalmente uma parceria com o programa de pós-graduação em Direito da URCS uma parceria que diz respeito a que alunos do PPGD da URCS também fazem cadeiras conosco porque lá há uma linha específica de estudos europeus e alemães e essa é uma disciplina que então ela se realiza no contexto de um dos programas de formação área de direito do nosso Centro de Estudos Europeus Alemães do DAD que é o único centro dessa espécie no hemisfério sul são 20 no mundo Harvard, Berkeley, Cambridge Japão, França, Paris, etc Colônia, Rússia é o único no Centro de Estudos Sul conosco e com a URCS dirigido pela professora Cláudia Marques e em direção do professor Drayton de Souza e da PUC então isso é uma das iniciativas e é uma disciplina de direito constitucional europeu e temporária onde a gente tem vários convidados eu sou quem menos do aula porque a ideia é que temos convidados que ou estudaram na Alemanha ou enfim, de algum modo todos estudaram lá de algum modo estudaram lá que tem relação forte com a Alemanha e também a gente com a Europa e portanto uma graça se pudesse dessa vez ter conosco sobre esse tema tão importante porque não há como compreender o constitucionalismo alemão e aliás não há sequer como compreender a formação do Estado e a organização do Estado a organização política os rumos da política e do direito e também do jeito constitucional no século XX século XXI adentro sem ter no mínimo uma noção sobre o que se passou nesse período não só em Weimar mas do ponto de vista constitucional esse momento weimariano e tudo que foi o seu entorno a sua origem o seu entorno as suas consequências geraram mas ninguém melhor do que falar dos nossos amigos hoje e nós também temos os nossos doutorandos do nosso PPGD também temos a assistência dos doutorandos do Dinter na Faculdade Católica Antônica também Saúde que estão podendo nos acompanhar dependendo do nosso grupo de estudos e também alguns colegas que disseram que muitos têm aula hoje hoje é um dos dias que mais colegas têm aula na graduação de manhã mas alguns já se vão tentar acessar não eu então vou te apresentar ainda rapidamente eu acho que já fiz colegas uma primeira apresentação do tema vou apresentar o professor do Dr. Arnaldo Godói que é professor hoje na Uniceub no Uniceub Centro Universitário de Brasília em Brasília Distrito Federal evidentemente onde tem tido uma frutífera carreira acadêmica é um autor extremamente culto uma pessoa extremamente culta versátil em termos intelectuais porque domina desde o direito público constitucional tributário financeiro administrativo portanto a doutrina a dogmática constitucional na teoria e prática porque é procurador da fazenda constitucional foi incluído consultor geral da república no governo anterior e ao mesmo tempo também versa muito sobre direito literatura e direito história e de um contato nosso intermediário com a nossa colega Regina ele acabou vindo bater uns papos comigo aqui no Rio Grande do Sul eu tive esse grande privilégio e dali nasceu não só uma amizade mas também uma parceria acadêmica que vai resultar tudo correndo bem Arnaldo que vai correr bem esse ano vai ser o nosso livro sobre história constitucional alemã e também já saíram dois artigos em capítulos de livro sobre a construção de Weimar então é uma grande alegria para mim eu não vou poder acompanhar a palestra eu tinha combinado com ele que eu vou eu tinha aceito um outro compromisso que também é relevante mas ele com alguns amigos já combina isso está em casa então ele também é livre docente pela USP não é um detalhe a que referia a circunstância também fez estudos na Alemanha no Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito onde também nasceu essa ideia começou a frutificar também essa ideia material que foi coletado lá de trabalharmos nesse tema então uma grande alegria Arnaldo eu se conseguir acho que eu consigo ainda voltar para a fase final te deixo aqui em excelentes mãos Andressa vai do ponto de vista da logística acompanhar esse momento e pessoal tenho certeza que sairão enriquecidíssimos desse encontro e eu semana que vem vou ter que rebolar para falar da lei fundamental depois do Arnaldo gente um abraço então tá fiquem aqui agora porque já falei demais o astro é o Arnaldo tá bom tchau tchau até depois muito obrigado a todos especialmente ao Ingo pela 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 tão gentil acolhida não é pelo modo assim tão liando tão comunicado como fez a minha apresentação eu quero também registrar aqui a minha eterna gratidão para a Regina a Regina que está aqui a quem eu devo a oportunidade de ter estado aí no estado do Rio Grande do Sul algumas vezes a propósito contato com o doutor Nino em registro aqui a presença de um dileto colega de Brasília o doutor Paulo Roberto que é diplomata que é colega nosso aqui no magistério e tem de uma certa maneira sido um grande interlocutor nos sistemas que relacionam direito na sua dimensão da cultura e da intersecção em outros campos da vida vivente o tema dessa fala ele transita em torno da história constitucional alemã e talvez a primeira grande observação se faz necessária porque o estudo de história constitucional alemã ele naturalmente para efeitos de público alemão seria com toda certeza um estudo acho que absolutamente despicendo e desnecessário afinal o que eu teria no eco brasileiro para apresentar o mundo alemão em termos de uma pesquisa relativa a trajetória a trajetória constitucional aquela cultura a cultura ao invés de nação e por outro lado para nós aqui no Brasil essa pesquisa pode ter alguma importância eu gostaria de começar justamente justificando os porquês as razões desse interesse e até que ponto teria alguma utilidade do ponto de vista pragmático mas eu digo do ponto de vista epistemológico acadêmico seria eventualmente alguma vantagem em se estudar o tema da história constitucional da Alemanha eu creio que o primeiro grande ponto é nós tentarmos pensar aquilo que os comparatistas chamam de a teoria da transposição um é e os institutos jurídicos são transpostos de um lugar para o outro isto é especialmente num país como o nosso isso especialmente no Brasil é de uma importância superlativa é de uma importância fundamental é por uma razão muito simples porque o nosso direito de uma certa forma de uma certa maneira ele é o resultado de outras experiências então no primeiro momento nós podíamos refletir do modo como os arranjos institucionais teriam sido transferidos de Portugal para o Brasil domingo eu havia publicado um pequeno certo sobre um colega de vocês aí do Rio Grande do Sul quando me apaixonou pelo Rio Grande do Sul escrevi sobre um escritor de bacaria que é o Raimundo Fauro nessa semana eu vou escrever sobre o Guiana Mog que é de São Leopoldo é um capilé como se fala e quando nós lemos o Raimundo Fauro surge um tema interessante até que ponto os arranjos institucionais portugueses foram transplantados para o Brasil como é que eles foram recebidos e que de modo eles foram aqui acomodados se nós pensarmos numa dinâmica posterior vamos pensar no século XVIII século XIX vamos pegar a literatura brasileira do século XIX que é uma literatura que reproduzia os textos franceses se nós pegarmos os nossos primeiros manuais de direito administrativo e de regra começavam aquela clássica discussão em torno da jurisdição administrativa de matéria constitucional ora esse direito administrativo que nós aqui concebemos ele de uma certa maneira é decalcado de onde? é decalcado das discussões que havia na França e aí eu até recomendo um livro de autoria de Alex de Tocqueville que é um livro fascinante o livro chama-se o antigo regime e a revolução no meu entender é o mais bem escrito livro de direito administrativo todos os tempos se nós olharmos as bibliotecas dos advogados dos juízes brasileiros do século XIX e a registros ou do século XX do início por exemplo você com facilidade acessa a biblioteca de Rua Barbosa e aí nós vamos perceber que tipo de texto era a origem desses textos que eram lidos e o que chama atenção é que os grandes textos alemães com exceção de uma biblioteca do século XIX só vão aparecer a partir dos anos de 1940 1930 para ser mais exato nós vamos ter algumas bibliotecas brasileiras nas quais havia textos alemães e por vir de consequência nós vamos ter aqui indícios no Brasil do direito constitucional alemão então eu me refiro por exemplo a biblioteca de Francisco Campos o grande Francisco Campos é o suposto jurista do regime do Petrúlio Vargas é um dos autores do Ato Institucional de Número 1 em 1964 o nosso querido Hélio Gaspari ele registra naquela conferência de livros fascinante que quando Francisco Campos falava a democracia tinha curto circuito se eu pegar a biblioteca do Francisco Campos que está na Procuradoria Geral do Estado no Rio de Janeiro eu vou me assustar com o volume de obras que há em alemão se eu pegar por exemplo a biblioteca do Francisco Cavalcante de Pontes de Miranda eu vou também me impressionar com o volume de livros que há em alemão se eu pego a biblioteca do Raimundo Fauro que está na Procuradoria Geral do Estado também no Rio de Janeiro eu vou me deparar com um volume muito grande de literatura alemã então a literatura alemã do livro jurídico ela é transposta no século XX mas nós temos uma pequena experiência ainda no século XIX de uma figura muito curiosa na história das letras jurídicas do Brasil que foi Tobias Barreto o Tobias Barreto não era um pernambucano perdão ele era um sergipano que viveu boa parte da vida no Recife onde ele mencionou no fim da vida e era um homem muito estranho muito doido eu diria um belo dia andando em Recife naquelas livrarias que havia hoje ele vê um livro em alemão e fica assim mesmerizado e aí então ele encomenda um dicionário de alemão ele encomenda uma história de Israel em alemão uma coisa assim mas você está sozinho a obsessão desse homem pela cultura germânica ela foi tal e tamanha que ele chegou a publicar um jornal em alemão esse jornal foi publicado na cidade de Estrada no estado do Pernambuco eu fico assim dois ou três exemplares mas eu fico pensando quem era o público destinatário desse jornal que foi publicado em alemão no interior do estado do Pernambuco em algum lugar no último do século XIX então a primeira observação que eu faço é que há um interesse muito grande e nós pensarmos como é que esse pensamento alemão foi transportado e recepcionado aqui no Brasil então vamos ter um primeiro momento lá no Tobias Barreto ao que consta Tobias foi o primeiro brasileiro a ter citado o Carlos ao que consta Tobias foi o grande divulgador no Brasil das ideias do Rudolf von Ehring foi talvez o grande divulgador no Brasil das ideias do Zavni foi o grande divulgador no Brasil das ideias do Thomas Monsen que era um historiador especialista em direito romano em direito privado romano ainda que Monsen tenha também escrito um livro sobre direito público humano então esse é o primeiro momento para que nós vivemos hoje uma nova onda eu me recordo um dia eu estava aqui em Brasília e uma moça não me lembro bem ela me perguntava porque ela queria estudar alemão aí eu falei que é bacana qual é o teu interesse estudar alemão ela dizia eu quis estudar alemão para poder estudar o direito constitucional alemão aquela indagação me ficou muito muito impactada eu me lembrei de um outro aluno que muitos anos antes me falava que estudava latim o que eu achava eu não falei mas eu pensei ela tinha coisa de padre gente que tinha o tempo inteiro para ficar decorando aquelas declinações e tudo mais se conta para pagar coisa para fazer assim e realmente quando ela me perguntava e eu sabendo que uma boa parte dos textos já estava traduzido para o espanhol muitas traduzidas para o inglês sabe aquela dúvida de onde que essa obsessão ela começa a ganhar contornos e aí você vê por exemplo um constitucionalista que se preza tem que usar palavras alemãs tem que ter aquelas palavras imensas quanto maior a palavra aquelas justas posições parece-me que mais ilustrado seria a pessoa então se nós olharmos existe também hoje uma recepção contemporânea do direito alemão da dogmática dos direitos fundamentais sobremórdia e em virtude dessa recepção contemporânea temos por exemplo um estudo sobre os autores mais citados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ainda que tenhamos a presença do ministro Gilmar Ferreira Mendes que estudou na Alemanha de quem eu fui assessor durante dois anos um tempo muito rico na minha vida em termos de aprendizado não é verdade? a par dessa influência nítida no ministro Gilmar nós vamos ver provavelmente um dos mais citados se não o mais citado autor pelo Supremo Tribunal Federal que é o professor Heinz Arger que é um homem de formação alemã de trajetória germanística e que realmente conhece de modo vertical os temas do direito constitucional alemão então se nós olharmos os autores que em geral são citados essa febre que houve no Brasil com temas de normas e princípios que tinha uma referência alemã ou no momento anterior a influência dos frankfurtianos tantos frankfurtianos do exílio como o Adorno o Rockerheimer o Benjamin que morreu antes mas sobremodo um frankfurtiano que ficou na Alemanha porque muito jovem ainda que era Jürgen Habermas sobre quem eu vou falar daqui a pouquinho nós percebemos que há uma influência muito marcante muito forte e a ideia é mapear esta influência então para que eu possa ter uma litura satisfatória da recepção brasileira daquilo que chamamos de direito alemão para que eu possa colocar nos seus devidos pontos os pingos nos is os traços nos tês relativos por exemplo a constituição de Weimar sabemos que existe uma histeria em relação a constituição de Weimar é quando lemos autores que comentaram a constituição de 1934 lemos isso nos manuais e os manuais todos reproduzem aquela mesma tópica aquele mesmo lugar comum de que a constituição de 1934 teria sido uma versão brasileira do texto da constituição alemã de Weimar do fim da primeira guerra mundial então a que ponto isso realmente pode ser pensado desta maneira eu francamente quando leio o texto de 1934 ou quando leio os comentadores do texto de 1934 olha ler o comentador de um texto constitucional é ler o comentador contemporâneo se eu vou estudar a constituição de 1824 eu vou ler o primeiro edo se eu vou estudar a constituição de 1891 eu lerei o João Barbalho se eu vou estudar a constituição de 69 Manoel Gonçalves Ferreira Filho se eu vou estudar a constituição de 46 tem visto o João Barbalho nunca voltante se eu vou ler de 37 o Pontos de Miranda ou Francisco Campo se eu vou tratar da constituição de 1934 eu vou ler o Carlos Maximiliano um autor com quem eu tenho alguma intimidade eu fiz a biografia dele que foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal naquela coleção quando lemos o Atulio de 1934 ninguém falava de Weimar o que nós tínhamos era um russo que viveu na França o Gurdivin tinha publicado um livro o Funcionalismo nos dias de hoje uma coisa assim eu li esse livro aqui e nesse livro parece-me que as ideias de Estado Social estavam bem desenhadas e conta-se que todo mundo que participou da Assembleia Nacional constituindo de 1934 e antes da Assembleia de 1934 houve uma condição chamada Comissão dos Notáveis da qual fazia parte Levi Carneiro uma das personalidades jurídicas mais importantes daquela época todos tinham esse bendito livro debaixo do braço e todos então aí teriam obtido algum nível de subsídio para tratar a Constituição Alemã então essa é a primeira observação e fácil de modo a poder avançar nas minhas reflexões é o que eu sei em tentar enfrentar a pergunta por que estudarmos num país periférico como o nosso o direito constitucional alemão do ponto de vista histórico então a mim o registro e o interesse ele não é um interesse substancial no sentido de me ver dentro da cultura alemã eu nem teria uma entidade intelectual para esse tipo de empreitada eu queria entender como é que essa dogmática dos direitos fundamentais mais recentemente e todas essas construções digamos assim analíticas e dogmáticas do constitucionalismo alemão foram na Alemanha pensadas foram na Alemanha criadas e no momento seguinte como é que elas foram transportadas para a nossa cultura jurídica e aqui nós vamos ter uma quando nós chegamos no Brasil nós temos uma guerra qual é a guerra que nós temos no Brasil depois de vista da cultura aqui vocês conhecem Brasília quem tem aqui conhece no setor de Brasília na Asa Sul onde nós temos ali as escolas de línguas você tem o Cervantes você tem o Dante Alighieri ele é de São Paulo ele é de Italiana você tem ali o Guedes em inglês a Casa de Comandia e você tem a Aliança Francesa é interessante estudar a história da Aliança Francesa é um dos seus criadores Luiz Paster é um dos seus criadores qual é o objetivo da Aliança Francesa? do mesmo modo eu procuro entender o Instituto Guedes certa feita aí em Porto Alegre eu estive numa um concurso de literatura e as palestras as discussões todas se passaram no Instituto Guedes então quando eu tenho o Instituto Guedes e quando eu tenho a Aliança Francesa eu não tenho duas instituições ingênuas que estariam ali simplesmente prestando um serviço cultural para quem vai aprender uma outra língua uma terceira língua na verdade isso é o resultado de uma guerra e essa guerra ela se deu no campo de batalha especialmente na Guerra Franca-Franciana que redundou inclusive na concepção da Segunda Constituição do Mundo então o estudo e o interesse pelos temas da Alemanha me vem a propósito de uma tentativa de compreensão como é que nós no Brasil recepcionamos esse pensamento para que vocês ao comporem as dissertações de mestrado as teses de doutoramento vocês nesse contexto vão de uma certa maneira assimilar pasteurizar e explicitar uma cultura jurídica que é uma cultura de um ambiente cultural muito diferente do nosso para isso então nós temos que fixar na verdade nós temos que pensar e temos que fixar uma dimensão de alguns marcos históricos que são assim as balizas para a compreensão desta tradição constitucional e eu creio que o grande marco histórico é um texto que eu entender é provavelmente o texto histórico mais dominado que ele até hoje e é o manifesto do partido comunista de Friedrich Engels e esse texto começa uma frase rapidária ele é de 1848 aproximadamente e ali então nós temos uma uma movimentação que no século 19 agitava o mundo europeu nós tínhamos ali era um conjunto de rebeliões digamos assim e eram rebeliões profundamente marcadas pela grande característica cultural da época e que era o romantismo nós vamos entender na Alemanha figuras como Goethe figuras como Hitler vamos entender na Inglaterra figuras como Lord Byron que foi lá na Grécia o Byron foi lá na Grécia no papo ele disse o que ele leva o inglês não dá pra entender isso um jovem inglês de 25 anos poeta indivíduo ele vai lá pro outro lado do mundo vai lá pra Grécia lutar na guerra de independência dos gregos contra os turcos quer dizer a minha dúvida é o que ele foi fazer lá então esse romantismo que nós vamos entender de um certo modo também no nosso modelo e também na cultura brasileira nós temos aqueles estudantes de São Paulo de Varela o Castro Alves uma figura extremamente curiosa no Brasil que é um cidadanense é o de Alencar um homem que tinha um projeto de uma ideia de Brasil então esse romantismo que na Alemanha teve o seu homem vamos falar assim na leitura de um livrinho que todo mundo tem que conhecer que é o dos movimentos do jovem Werther quando nós percebemos como é que isso se desdobrou com a diferença da política constitucional então nós temos em 1848 vou falar disso um pouquinho uma Alemanha ainda não unificada de 39 estados relativamente confederados nesse contexto da primavera dos povos nós vamos ter uma assembleia constituinte que vai construir a primeira constituição alemã a constituição da catedral de São Paulo em Frankfurt que foi aprovada mas nunca foi implementada o marco histórico se dá alguns anos depois quando em 1870 se encerra a guerra franco-funciada aí nós vamos ter uma espécie de uma antevisão do que ocorrerá na Europa já no século XX porque em 1871 nós vamos conhecer a vitória dos alemães que franceses se sentiram super nativamente humilhados tanto que a lenda nos conta que ao fim da primeira guerra mundial em 1919 quando foram assinar o tratado de Versalhes a caneta usada para que o tratado fosse assinado era a mesma caneta que havia sido utilizada por ocasião do tratado que fizeram ao término da batalha de Sedan em 1971 nós vamos ter com a vitória da Alemanha um ambiente muito propício para que os estados confederados alemães se aproximassem e aí em 1871 sobre a hegemonia da Prússia sobre a hegemonia de um homem chamado Otto von Bismarck o chanceler de ferro nós vamos conhecer a criação do chamado segundo Reich e aí nós vamos ter um texto constitucional que não nos diz nada do ponto de vista da construção dessa dogmática de direitos fundamentais como em alguns minutos eu vou tentar analiticamente demonstrar a vocês a constituição de 71 também é um terceiro marco e que consiste na presença alemã na primeira guerra mundial no ano passado me parece esse ano ainda assisti um filme que me marcou muito é um filme não sei se vocês assistiram um filme chama-se 1917 está na plataforma Netflix no cinema ou no cinema na televisão mas é um filme que mostra ingleses na primeira guerra mundial e aqueles ingleses que aparecem na primeira guerra mundial as cenas as cenas são cruéis e aí fica muito nítido no espectador como que um alemão chamado Erich Maria Reimann que deixou um livro fascinante chamado Nada de Novo no Front via em relação àquele tema aquele tempo da chamada guerra de trincheiras de trincheiras ao que consta havia apenas uma metáfora para uma guerra supostamente menos sangrenta o que não era verdade tem um outro elemento que com o fim da guerra os alemães tem aquela ideia de que levaram uma cunhalada nas costas nós vamos ter a construção de um outro texto constitucional com figuras de proa fascinantes na cultura alemã e eu me refiro apenas para citar por um deles que é Max Weber e é um que trabalhou na construção do texto que vai matizar a vida alemã da década de 1920 é talvez um dos tempos mais fascinantes de toda a história nós juntarmos os homens e mulheres que viviam naquele tempo Fritz Lang Marlene Dietrich nós vamos ficar assim estupefados com aquele tempo e é nesse momento dessa euforia que a Alemanha ela vive uma experiência absolutamente dramática em face da qual há hoje um ressurgimento de uma discussão inteurográfica no meu entender é muito preocupante relativa ao legado do nacionalsocialismo eu também gostaria de recomendar um filme que vi recentemente o filme original é Deny em inglês traduzido para português literalmente por negação eu pediria que vocês quem não viu ainda não percam essa oportunidade está na plataforma professora real uma professora norte-americana especialista em temas de holocausto especialista em temas de guerra e eu vou comparar esse caso com o caso que aconteceu aí no Rio Grande do Sul em alguns minutos e essa professora ela num livro tinha publicado história real um historiador suposto historiador inglês havia negado os campos de concentração e que essa professora havia registrado em seu livro então esse historiador ajuiza uma ação contra a professora como a ofensa suposta ofensa ocorrerá na Inglaterra ele elegeu a justiça inglesa como foro para tratar dessa discussão mas ele tinha na ideia dele assistam negação ele tinha um plano porque não sei se vocês sabem na Inglaterra quem estuda do jeito comparado sabe disso você tem a inversão do ônus da prova e no Brasil você tem a inversão do ônus da prova duas vezes no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando as igrejas não tem que fazer prova de que usam os recursos oferidos com atividades essenciais são as exceções nossas então tudo me lembra na Inglaterra o sistema é inverso então ele ajuiza a ação na Inglaterra porque ele vai querer que ela para a Inglaterra comprovar na Inglaterra a existência do local e quando você viu como os advogados aqui está na defesa de certa maneira você dá muito valor para essa opinião de um historiador que era superlativamente desprezível e aí você vê também aquela questão curiosa na Inglaterra você tem um advogado que fala com o cliente e um outro advogado que fala em juízo o barrister e o licitor e aí é um filme no qual o desfecho é absolutamente vocês no Rio Grande de algum modo foram pioneiros disso houve um sujeito gaúcho chamado velhinho nem se está vivo ainda chamado Samuel Evanger Kasten famoso S.E. Kasten que publicou nos anos 80 um livro cinza um livro da sala na hora que se abria chamado Holocausto judeu alemão naquele livro ele argumentava que o Holocausto não houve aquelas fotos eram montagem um promotor de justiça no Rio Grande acertou algum sujeito e denunciou fez a apresentação a questão tinha um subcredo é interessante que talvez o único caso um caso no qual o grupo ofendido tinha sido uma comunidade israelita é fascinante esse caso pelo parecer por exemplo do Celso Laffer então seria interessante pensar uma analogia entre o filme e o caso Kasten ou o caso Samuel Elvanger S.E. Samuel Elvanger Kasten que ocorreu nos estados aqui no Brasil especialmente do Rio Grande do Sul então nesse contexto vamos ter essa ascensão do regime nazista e vamos conhecer também no passo próximo o que realmente chama a atenção que é a derrota que a Alemanha sofre na guerra mundial eu tenho um livro aqui na minha mão que até mostrava pra vocês aqui é um livro é fascinante vocês conhecem o autor desse livro eu tenho certeza tá o autor do livro é Lindolfo Collor também do estado do Rio Grande do Sul Lindolfo Collor que é do estado do Rio Grande do Sul avô do vice-presidente Fernando Afonso Collor de Mello tá o Lindolfo Collor é o nome dele avô do vice-presidente Collor ele jornalista me parece foi o primeiro ministro do trabalho no Brasil tá o Lindolfo Collor fez uma viagem pela Europa em 1939 um áudio do nazismo e ele então registra as suas opiniões de viagem nesse livro que é Europa 1939 e nesse livro chamado Europa 1939 Lindolfo Collor ele registra o que era aquela obsessão nazista é um filme também de Leni Rosenthal um filme chama-se com o nome de a arquitetura de uma destruição ela era uma cineasta do Hitler tá é uma essa história dela Leni Rosenthal não procura vamos pro Google procurem saber a história dessa mulher com vinte e poucos anos era assim imagina vinte e poucos dando uma mulher cineasta do livro tá quando a guerra terminou você imagina o sofrimento que essa mulher teve sobre nós temos uma ideia prosaica sobre ela ela quando tinha oitenta anos de idade oitenta ela resolveu aprender mergulho começou a mergulhar com oitenta anos e virou uma fotógrafa oitenta anos fotógrafa de áreas submarinas ela era a fotógrafa do Hitler então o que eu queria registrar esse outro marco é o marco de quando tudo termina aquela tragédia se encerra e aí nós vamos ter aquela culpa que os alemães viveram e essa culpa então vivida ela de um certo modo ela será efetivamente no meu entender os fundamentos para uma expiação dessa culpa que consiste na construção da dogmática dos direitos fundamentais então eu queria falar um pouquinho antes de começar a minha fala não comecei ainda estou apenas pensando onde pretendo avançar é uma recomendação eu diria que vocês tivessem oportunidade lêssem um livro o autor desse livro é Bernard Schlink o Bernard Schlink foi um juiz do Tribunal Constitucional alemão não o Tribunal Federal o Tribunal Constitucional estadual do Landa e ele nos deixa um livro chamado The Forsella O Leitor esse livro O Leitor foi transformado num dos filmes no meu entender mais intrigantes de todos os tempos vocês conhecem o leitor você vai ter que entender o ator Ralph Fiennes que havia feito o Jardineiro Infiel havia o Vicente Inglês assim resumidamente vou tentar chamar um pouquinho a memória de vocês o leitor é uma história na Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial dos escombros da guerra e o menino que fazia lá sei lá o primeiro grau aqui ele se sente meio doente uma gripe uma pneumonia e foi recebido na casa de uma mulher muito bonita um assinante que o recolheu assim no plotinho embaixo da minha casa e ela deu um banho nele meio quente nele porque ele estava ali e um adolescente uma mulher de 30 anos aproximadamente vocês imaginam um rapaz com a sexualidade a flor da pele o que aconteceu e eles então começam a ter um caso é interessante que ela gostava muito de estar com ele mas ela gostava de anteceder esses encontros a leitura de livros ele lia o leitor um belo dia essa moça foi promovida no trabalho e em decorrência dessa promoção ela desapareceu e acaba a primeira parte do filme aí na segunda sessão do filme esse rapaz é um estudante de direito ele está tendo uma aula provavelmente em Frankfurt e nessa aula que ele está dando o professor está lecionando uma lição clássica para nós introdução o estudo do direito a filosofia do direito são as semelhanças e dissemelhanças entre o direito natural e o direito positivo e aí o professor argumenta assim vocês vejam o caso do direito positivo e isso eu quero chamar a atenção de vocês todos é uma discussão que eu tenho com o Ingo e eu acho que eu e o Ingo pensamos muito parecido essa história de que na Alemanha o direito positivo explica o nazismo é uma balela sem precedentes na verdade os alemães usaram isso aqui quando eles estavam sentados no tribunal de Luremberg ou quando eles estavam no tribunal de Frankfurt para se defender ah, estão cumprindo ordens basta se vocês puderem vão para o Google coloquem assim cinco minutos de filosofia do direito e vocês vão ver a história de Gustavo Hadbrook um professor de direito na Alemanha nazista e que mudou o fim do seu livro para adaptar essa história e esse professor estava dizendo não, olha os alemães estamos nos defendendo afirmando que nós cumprimos ordens e aí ele convida os alunos para que no dia seguinte possam assistir um julgamento que estava sendo feito na cidade o julgamento de Frankfurt que é mais importante que Nuremberg Nuremberg ficou famoso porque em Nuremberg estavam os grandes desnomes do nazismo o Goering que se suicidou o Rudolf Hess que foi condenado à prisão perpétua o Bernadine Badun von Schrake um dos únicos absolvidos que era o dono do governo alemão essa figura extremamente fascinante que é Albert Speer Albert Speer é chamado bom nazista o Albert Speer teria se arrependido do que fez é legal ler o livro de memórias do Albert Speer um livro por dentro do terceiro Reich ou então ler o Albert Speer os diários de Spandau quando ele esteve preso e esse menino esse rapaz ele vai para o julgamento quando ele chega no julgamento ele vê que entre os vários que estavam sendo ali julgados havia uma mulher causada de ter trancado os judeus dentro de uma igreja e ter trancado fogo essa era a acusação a mulher era a mulher de quem ele tinha sido amante digamos assim um pouco e a prova que havia contra ela ela teria assinado uma ordem ele se lembrou de um fato quando eles fizeram um passeio de bicicleta em algum momento do idismo amoroso eles pararam num restaurante para tomar um lanche e ele percebe que ela pega o cartáculo de cabeça para baixo pede que ele escolha o prato ela não sabia ler por isso que ele é o leitor e a prova que havia contra ela era uma ordem que ela teria lido e escrito porque a prova era uma prova absolutamente imprevisável no entanto naquele desespero inclusive com medo de humilhá-la ele se cala e depois ela foi condenada à prisão perpétua e esse homem foi um homem que viveu amargurado até o último dia da sua vida ela ficou perturbada eu penso que o livro de Schleim que é um livro com base no livro é uma espécie de uma metáfora da própria Alemanha como se a Alemanha estivesse vendo toda aquela tragédia acontecendo quando se a Alemanha estivesse ali acompanhando o holocausto e tudo mais porque não dá pra negar isso e na medida em que tudo acontecia o que é que eles alemães eram em relação a isso e nesse contexto você tem as relações entre os intelectuais e o poder o tema do Karl Schmitt sobre quem eu vou falar em algum minutinho então esses são os elementos históricos o primeiro tema era por que o interesse o interesse é por causa da transposição e da recepção eu quero saber o recebido o que nós estamos transportando o que nós estamos adaptando o que nós estamos transformando as tichas que estamos fazendo o segundo problema era quais são os paradigmas de tempo a primavera dos povos em 49 a guerra franco-ruciana em 70 a primeira guerra mundial na década de 10 o mundo louco na década de 20 a ascensão do nazismo ou do nacional socialismo nos anos 30 a culpa alemã da guerra e a reconstrução dessa culpa por intermédio de duas coisas eu faço coleção de livros do Goethe alemão e eu sou doido para encontrar os livros que eles vendiam nos anos 50 porque naquele momento a Alemanha está tentando fazer o que? tentando demonstrar para o mundo inteiro que eles não eram aquilo que você vê nos filmes alemãs eu pediria também que vocês me fizessem a gentileza e se vocês assistiram um filme do Tarantino o filme chama-se Bastardos Inglórios esse filme Bastardos Inglórios tem uma cena que eles estão no cinema e nesse cinema tem um hitter no cinema não é José Oswaldo é um filmaço é um filmaço e nessa cena do Bastardos Inglórios o filme inteiro é um cara matando americano aí o Hitler fala assim esse é o melhor filme é o filme do ano Tarantino ali nos provoca porque o que ele está dizendo pois você não consegue assistir um filme de guerra americano tem que o americano leve um tiro no filme de guerra americano os americanos estão o tempo inteiro massacrando e acabando com esses aqui eles são digamos assim os elementos que eu chamaria de elementos históricos do ponto de vista dogmático nós vamos conhecer na vida real cinco constituições alemãs não vou me referir à constituição da Alemanha Oriental eu teria a ser a primeira constituição que eu tenho é a constituição da Catedral de São Pedro que é a constituição de 1848 foi discutida essa constituição foi aprovada mas essa constituição ela nunca foi implementada eu tenho em segundo lugar a constituição de 1871 que é a constituição de 1881 é a constituição do chamado segundo Reich que é uma constituição que tem vigência e eficácia exatamente até o fim da primeira guerra aí eu teria a terceira das constituições alemãs que é a constituição da República de Weimar que é a mais glamorosa e a mais famosa a contínua eu teria uma constituição do nacionalsocialismo porque aí eu vou por um tema e é um tema que eu preciso explorar que tem que ser explorado o tema do estado de exceção então quando nós falamos de estado de exceção aqui nós vamos fazer menção ao Cartman e vamos fazer a menção ao George o Adambin mas tem um autor que eu queria dividir com vocês que vocês têm que conhecer vocês conhecem esse autor aqui John Yu já viu? alguém já leu John Yu? John Yu na época que o conheci eu principalmente pessoalmente estudei com ele ele foi professor da Universidade de Berth para quem não sabe John Yu era o jurista do Bush John Yu foi o jurista que fez pareceres dizendo que o direito internacional não se aplicava a vontade John Yu foi o homem que nos falou que para ganhar a guerra de secessão ele abriu mão de coisas que não se tem notícia assistam o filme laureado com o Oscar Daniel D. Lovis Lincoln o John Yu nos fala do Roosevelt e não foi uma coisa que todo mundo aceitou de bom grado o John Yu nos fala do que os americanos fizeram ao longo da guerra do Golfo não sendo que transitar aqui no campo da política não como ela deve ser no campo da política como ela é no contexto das ideias daquele louco corentino que teria dado o recado de como que um vice deveria governar então a questão é eu posso falar de uma anomia num regime de exceção e aí eu preciso repetir inclusive em todo o Brasil verdade porque quando eu pergunto a constituição brasileira nos anos 60 os atos institucionais tem um papel constitucional se você pegar por exemplo o AI-5 o melhor você pega o AI-1 o apetite do jornal de número 1 ele tem uma teoria do poder constitucional é uma teoria denunciada pelo Francisco Francisco Campos é uma teoria que o poder da constituição radicava no movimento popular então se eu pegar todos os regimes de exceção eu tenho teorias constitucionais que tenham condição então eu vou dizer qual era a constituição vigente na Alemanha nazista formalmente era função de Weibler mas ela estava suspensa na vida real o que eu tenho são as leis de Nuremberg antes de fixar bem essa cidade Nuremberg por que que o julgamento no término da segunda guerra mundial foi feito em Nuremberg muito simples porque Nuremberg era o símbolo no qual o nazismo era adorado de um modo superlativo é nós olharmos é o filme da Leni Rosenthal a arquitetura de uma destruição o que nós vemos na arquitetura de uma destruição é nada mais nada menos do que um retrato muito nítido desta desfrenesi que foi representado na cidade de Nuremberg a arquitetura de uma destruição é um filme feito todinho em Nuremberg então eu tenho a construção de 49 a construção de 71 as leis de Nuremberg que tem um status no meu entender constitucional e eu teria em 1945 a lei fundamental que está em vigência até hoje até isso aqui dá uma situação de mensagem bonita por que ela originalmente se chama com nome de lei fundamental e não se chama com nome de constituição eu já vi no Instagram quando o professor Ingo ele se refere a construção da Alemanha ele fala a lei fundamental os germanistas quando se referem a constituição da Alemanha se referem a lei fundamental e aí é importante assistir a muitos filmes como a vida dos outros um outro fascinante filme que é Deus Lenin uma comédia muito interessante que conta o tema da Alemanha oriental a ideia era a lei fundamental tinha esse nome até que as Alemanhas se unissem a partir do momento em que eu tivesse se as duas Alemanhas essa lei fundamental aí sim ela podia ser transposta na ideia de uma constituição tanto são os textos de 49 ou a constituição da catedral de São Paulo o texto de 1871 a constituição da Alemanha do Bismarck o texto de 1922 seja a constituição da república de Weimar o texto da lei de Nuremberg que é o texto do nacional socialismo e por último o texto de 1949 que não foi feito em nenhum momento pelos alemães não nos esqueçamos que a constituição de 1949 ela é uma constituição que foi feita basicamente pelos norte-americanos vocês devem se recordar de um brasileiro o Paulo Roberto se estiver ouvindo aqui agora mais do que ninguém conhece esse brasileiro que é Roberto Campos e Roberto Campos ele dizia que a melhor constituição do mundo é aquela constituição feita por estrangeiros ele dava exemplo veja a constituição dos japoneses veja a constituição dos alemães que no rigor são textos constitucionais que é utilizados por autoridades que eram autoridades estrangeiras muito bem nessa ideia eu posso então agora passar para vocês um outro passo então no primeiro momento por que estudarmos o constitucionalismo menor por causa da transposição o que nós recebemos no segundo momento quais são os marcos históricos de uma guerra dos povos guerra franco-prussiana primeira guerra mundial república de Weimar segunda guerra mundial antecedida pelo nacional socialismo terceira questão quais são os textos aos quais eu quero me referir 49 71 22 leis de Nuremberg e constitucionais de 1941 agora num quarto passo eu preciso identificar quais são os marcos culturais que me permitem refletir sobre a história do constitucionalismo alemã e aí então eu recomendo em primeiro lugar que todos estudemos um jurista fascinante que é chamado com o nome de Karchmund mas não adianta não vamos ler a teoria da constituição não calma há um momento muito interessante quando os nazistas e os americanos os russos os franceses os ingleses prenderam os grandes nomes da Alemanha primeiro prenderam todo mundo tem gente que ficou 15 anos preso na Rússia 15 assiste um filme chamado O Pianista no Pianista presta atenção no sujeito que no fim é uma história real também o sujeito que no fim do filme é um alemão que conseguiu dar liberdade para o pianista ajudar o casaco depois quase mataram o cara porque acharam que ele era alemão esse sujeito morreu na Rússia 10 anos não é um filmaço eu lembro um filmaço o pianista e aí fica nítido o que aconteceria com os alemães com o Pindaguer e aqui tem um livro que vocês tem que conhecer do Karl Schmitt então é um livro de um historiador do direito alemão ele conseguiu todos os depoimentos que o Karl Schmitt prestou em Nuremberg na Alemanha na hora que todos os nazistas estavam presos no momento em que os grandes líderes estavam sendo indiciados e seriam levados para julgamento eles chamaram o Karl Schmitt prenderam o Karl Schmitt e durante mais ou menos um ano Karl Schmitt respondeu a vários teorias então quem que é gente quem que é um tema bonito para fazer uma dissertação do mestrado em direito constitucional vão para os depoimentos que Karl Schmitt prestou quando ele Karl Schmitt estava preso em Nuremberg então ele responde aquelas perguntas um senhor achava que o regime nazista de fato ele tem um artigo o grande drama do Karl Schmitt é um ele publicou um artigo chamado Führer protege o direito esse artigo tem cinco páginas seis páginas e esse artigo ele está publicado no Brasil num livro só vocês devem conhecer um autor acho que é Rui Porto original do Porto de São Paulo que escreveu um livro chamado Atualidade de Karl Schmitt um estudo sobre Karl Schmitt e nesse estudo ele publicou esse artigo do Karl Schmitt em português cinco, seis páginas que nesse artigo estão o seguinte tema o Hitler determinou que ele estacasse em fogo no Reichstag era o parlamento alemão e em seguida colocava a culpa nos comunistas e podiam matar o golpe de Estado e aí no dia seguinte ao incêndio o Karl Schmitt publica um texto e nesse texto que ele publica ele defende o que Hitler teria feito e isso vai ser a cruz que ele vai carregar no dia então aí tem essa questão aqui no espanhol colocada o que nós vamos fazer com o Karl Schmitt o que fazer de Karl Schmitt essa pergunta é essencial porque nós vamos ter um constitucionalista daí você tem a guerra entre eles você tem o Hans Kells o que aconteceu com o Hans Kells ele foi embora da Alemanha foi perseguido ele vai pra Califórnia vai lecionar em Berkeley morreu com mais de 90 anos de idade ao que consta sabe qual é a grande tristeza dele enquanto professor quando ele foi pra Universidade de Berkeley em Oakland na Califórnia ele não poderá ele não ele não leciona direito constitucional porque nos Estados Unidos o direito constitucional é estudar de outra forma o dado mediante o estudo dos cases você tem um caso e a partir do caso você tenta absorver desse caso qual é o substrato da argumentação jurídica o modo como ele escrevia pensava alemão alemão faz teoria teoria geral do estado os livros você pega ali alemão tu teoria já virou alemão é incapaz de vir na feira comprar uma verdura e não teorizar tudo é teoria pega o sistema canchão teoria teoria é como no Brasil no Brasil nós temos obsessão com a palavra formação formação da literatura brasileira formação social do Brasil se escurtado formação da economia nacional o Brasil tem obsessão conformação alemão tem obsessão teoria então você tem teoria pura do direito Hans Kelsen vai lecionar teoria pura do direito no ambiente no qual você estudar uma prática é basicamente o mesmo problema devido por o Longfiller acho que todos vocês conhecem aquele livrinho o Longfiller americano ele escreve um livrinho chamado o caso dos exploradores das cavernas conhece esse livro esse livro é um problema é uma história porque o livro ele foi contratado para lecionar a filosofia do direito de jurisprudência como fala inglês mudou uma faculdade na qual o que se estudavam eram casos a teoria é que caso ele inventa o caso dele dos espeleólogos que foram na caverna lá a entrada eles iam ser resgatados mataram alguém para sobreviver e assim por diante então nas referências culturais o primeiro nome que eu chamo a atenção é Cartoon e pergunto o que nós vamos fazer com Cartoon um nome que eu chamo a atenção de vocês é esse grande escritor que é o Thomas Mann todos conhecemos Thomas Mann vocês sabem uma coisa famosa importante do Thomas Mann vou contar uma história para vocês todo mundo conhece Sérgio Buarque de Holanda autor não é Regina de raízes no Brasil Sérgio Buarque de Holanda pai do Sérgio Buarque de Holanda era mocinho e ele foi jornalista na Alemanha na década de 20 dizem até que ele tem um filho uma mulher alemã tanto que o Sérgio Buarque escreveu um romance chamado O Alemão o irmão dele e quando em 29 o Max Weber ganhou o prêmio Nobel de Literatura ele era um homem muito reservado concedeu uma entrevista para poucos jornalistas e ele autorizou que o Sérgio Buarque de Holanda estivesse entrevistando ele porque a mãe de Thomas Mann é uma brasileira Júlia é o nome da mãe do Thomas Mann é uma brasileira então por isso que ele recebe lá o nosso Sérgio Buarque de Holanda para dar aquela entrevista Antônio Cândido nosso grande professor da Universidade de São Paulo Antônio Cândido conta muitas histórias porque Antônio Cândido era criança morava lá em Berlim o pai do Antônio Cândido era médico e fazia lá estudo de especialização daí o Antônio Cândido disse que viveu depois ele ficou muito amigo do Sérgio Buarque então a grande referência cultural é o Doutor Mann está aqui o Doutor Fausto aquela história do Fausto do Goethe revista da história de um pianista olha essa coisa do mito Fausto e olha como é que essa história dá um nó na cabeça da gente Thomas Mann tem um filho Klaus Mann escreve um romance que foi bandido da minha vida um romance que se chama Mephisto é talvez o filme mais violento intelectual do que toda a minha vida é a história qual é o mito do Fausto é um homem que vai ter poder e cultura e conhecimento ele faz um pacto com um demônio o filho do Thomas Mann que se suicidou era um sexual ele teve um problema o pai dele não aceitava isso ele se mata o filme dele no livro Mephisto conta a história de um artista de um um ator de teatro que fez um pacto com os nazistas então aí essa metáfora que eu chamo a atenção de vocês a relação dos intelectuais com o poder se nós olharmos a história brasileira faço uma lista de juristas aqui agora tem uma lista de gente que nunca teve na oposição sempre no poder sempre adalando o poder se pegar o direito alemão então esse livro que eu estou publicando comigo fizemos um capítulo inteiro contando a história desses intelectuais que deram uma espécie de uma aproximação no meu entender inescrupulosa com o nazismo a segunda referência cultural para tentar pensar é essa figura fascinante que é o Thomas Mann que eu recomendo tem um livro interessante chamado Morte e Veleza é um livro sobre a peste nós estamos nesses tempos de covid falando bastante a terceira referência cultural aqui é o Bernard Schlink que eu havia falado para vocês a propósito do livro o leitor mas ele olha o título desse livro ele mora em Nova York também eu tenho a impressão que ele foi escrito originalmente em inglês e o livro chama-se Beauty About the Past significa a culpa para com o passado no qual ele explora o mesmo tema explorado pelo Cari Asperes conhece o Cari Asperes Cari Asperes foi talvez o intelectual que mais influência exerceu sobre Anna Arendt talvez mais até do que Martin Heide e Cari Asperes está no livro ensinando a questão da culpa alemã e a ideia de culpa essa coisa essa coisa freidiana que é o tema da culpa pode ser pode uma das chaves interpretativas para uma tentativa de compreensão da história do direito constitucional alemão sobremodo a partir do término da segunda guerra mundial eu fecharia essa segunda sessão fixando essas dimensões culturais então vamos tentar formar o que eu tenho argumentado meu argumento é o que estudar a história do direito constitucional alemão interessa o modo como recebemos o modo como ele entre nós é recebido segundo quando eu vou estudar a história do direito constitucional são os marcos primavera dos povos guerra franco-americana primeira guerra mundial mundo louco de Weimar nazismo e derrocado esses são os elementos textuais a constituição da catedral de São Paulo em 1848 a constituição de 1871 também chamada constituição do império a constituição de Weimar de 1919 as leis de Nuremberg e por último a lei fundamental de 49 até especificar o que é lei fundamental por último eu colocaria as dimensões dentro de um espaço cultural nós não podemos estudar esse assunto sem estudarmos com muita seriedade com muita virtualidade o Katschmidt e aí essa pergunta que eu faço o que nós vamos fazer com o Katschmidt o que é fazer com ele onde é que vamos encaixar o Katschmidt na nossa teoria constitucional a par disto eu queria então colocar o nome de Thomas Mann lembrando a mãe dele brasileira na verdade ele é um teórico de marca maior e aí um grande romancista como disse vencedor do prêmio mundial aí o terceiro passo ou o terceiro momento que consiste em lembrar essa figura do filho dele o Klaus Mann no Mephisto o Bernard Schling e o Karl Jaspers com isso então eu já estou relativamente digamos assim preparado do ponto de vista intelectual para uma tentativa de compreensão do fim para o começo eu queria agora demonstrar esse tema todo dentro de uma tentativa de compreensão inversa eu quero colocar isso inversamente eu quero colocar esse tema do fim para o começo o que seria isso que eu ia começar em 49 vamos lá todos nós aqui conhecemos lemos ouvimos falar um grande intelectual alemão que é carnaço é Luggenhaber Habermans era ainda mocinho na guerra era criança então ele naturalmente viu tudo que os alemães viveram quando a guerra terminou a coisa que nós falamos os europeus eles não desperdiçam comida nessa conversa nossa porque viveram a guerra e sabem o que que é a carência o Luggenhaber ele viveu uma geração muito marcada pelo fim da guerra e nos anos 60 ele é professor e nos anos 60 ele está no meio de um fogo cruzado porque aquela geração de crime nasceram na guerra chega nos anos 60 na adolescência e na primeira maturidade geração como é natural que o adolescente que não contesta pai não é adolescente é coroinha lá da sacristia adolescente tem que todo mundo aqui acontece teu pai então esses adolescentes questionaram quem viu isso foi na Itália o Humberto Bob o Humberto Bob o professor na Itália em Turim aí teve uma rebelião de estudante lá em Turim uma loucura ele foi pra sala de aula o diretor falou não vai não ele tem que ir ele tem que dar aula ele chega na porta quem que é o líder da República é o filho dele Eduardo Bob aqui no Brasil tem aquela peça eles não usam Black Tie do João Francisco Guarnieri tem uma cena famosa na peça levada pro cinema o líder da quebra da greve era o Carlos Robert Vichelli que era o filho do maior grevista esse conflito tem na Alemanha e o que os jovens alemães faziam era colocar o pai na parede e falar pô vocês deixaram tudo isso acontecer os jovens alemães dos anos 60 questionaram os pais por conta do que teria acontecido na segunda guerra mundial e isso indubitavelmente sempre foi um problema muito sério na cultura alemana na compreensão disso e o Jürgen Habermans ele num texto muito bacana ele faz um comentário sobre uma discussão relativa à construção de um monumento eu vou falar que é boy eles iam fazer um monumento como uma lembrança do holocausto e o Jürgen Habermans ele constrói um ensaio que no meu entender é um ensaio primoroso e nesse ensaio ele enuncia uma teoria a qual ele enumina de a teoria do dedo em ristro que consiste substancialmente em se colocar um dedo em ristro na frente no alemão como uma impugnação a algo que qualifica a grandeza então o sujeito faz vamos falar de música ah então na Alemanha tem Moussa Moussa até Austríaco na verdade Regina era o molinário que estudava piano não lembro ou não depois estudava piano por causa do molinário também molinário da piano o Mozart é austríaco na Alemanha tem o Bá tem o Beethoven na Alemanha tem daí você fala aquele volume imenso de dos alemães e o sujeito que eu diria é mas vocês mataram seis milhões de judeus em campo de concentração aí vamos falar de literatura tem Goethe tem Schiller ah mas vamos falar de filosofia tem Schopenhauer tem Hegel tem mas vocês mas vocês então isso ele chama de teoria do dedo em risco não consiste em teoria do dedo em risco consiste em se olhar a beleza da cultura com olhos de quem compreende essa cultura sobre uma dinâmica negativa e dizendo olha impraticável então surge uma aparente incompatibilidade conceitual entre aquilo que teria sido hipoteticamente a grandeza da cultura alemã se cotejada efetivamente com esses temas relativos à desgraça o Habermas ele chega a afirmar alguma coisa do tipo a quem considera Auschwitz a nossa vergonha está apenas interessado numa imagem que os outros fazem de nós alemães não na imagem que os cidadãos da república federal da alemanha formam si mesmo ao olharem para o passado e para a ruptura com a civilização a fim de poderem olhar a si mesmos no rosto e readquirirem o respeito do Brasil que o direito constitucional tem que enfrentar porque nós vamos necessitar de institutos jurídicos e arranjos institucionais que sejam construídos para enfrentar esse problema e aí então nós temos com muita certeza uma chave interpretativa para a dogmática dos direitos fundamentais que de um certo modo é algo que surge e se desenvolve como um antídoto a essa situação tem que me inventar uma literatura Roberto Elias um livro chamado Os Alemães por que que houve esse curto de descivilização nos textos da Ana Arendt que chega até a irritar os judeus quando ela vai para Jerusalém porque o problema do Adolf Eichmann é um problema grave sobre vários pontos o Eichmann tem um problema de direito internacional ele foi e foram lá buscar o Eichmann em Argentina que estava em Buenos Aires na rua Garibaldi escondido em 1939 lá e levar para Jerusalém veja bem qual era a importância desse julgamento porque então todos os líderes nazistas teriam sido julgados em tribunais que eram tribunais alemães que eram tribunais que não eram de Israel então Aichmann é julgado é o primeiro grande caso que será julgado em Tel Aviv que vai ser julgado em Israel ou em Jerusalém a corte se reunia naquela época ela vive com uma questão e quando a Ana Arendt chega lá e se desespera e fala esse cara é um burocrata um batedor de carinho ou ainda uma literatura Georgia Damblin Damblin é uma figura fascinante um italiano que construiu toda uma teoria do estado de exceção a partir daquele que é provavelmente o maior best seller de livros sobre a segunda guerra mundial que é nada mais e nada menos do que essa figura que foi o Primo Levi tem até o livro comigo aqui Primo Levi tem o livro aqui o mais importante relato de prisão ele é para o Holocausto o Graciliano Ramos Memórias do Cárcere é para nós o Dostoiévski na recordação da casa dos mortos é para você Primo Levi o livro chama-se é isso um homem? um relato de campo de concentração eu fecharia eu fecharia lembrando talvez um dos maiores nomes da cultura alemã que é Sigmund Freud e todo mundo tem que fazer a tarefa de casa e ler um pequeno textinho do Freud que se chama com o nome de a civilização e seus descontentes tem que assistir tem que ler alguns traduzem como o mal estar da civilização outros como a civilização e seus descontentes o livro que Freud escreve como ele está desesperado fim da guerra ele está longe está indo para longe e ali me parece ele coloca a grande pergunta em relação a tudo essa história do contrato social que justifica a vida em sociedade será que não é o inverso? será que nós homens somos infelizes única e exclusiva e tão somente pelo fato de que ao vivemos em sociedade abdicamos todas as nossas funções de todos os nossos de Jesus digamos então feita essa imagem eu poderia então agora na continuidade me manifestar rapidamente sobre cada um dos chamados textos que formariam a história do direito constitucional alemão no livro meu domingo é um livro muito extenso 400 páginas nós estamos explicando analiticamente cada uma dessas é o que me cabe uma visão assim muito superfície em 1848 nós vivemos revoltas pela Europa inteira eu tenho a frase do Marx no espectro ronda a Europa e essa luta pelo liberalismo nacionalismo e pelo liberalismo pela democracia acabam redundando em respostas diferentes então tem uma resposta na França um sobrinho de Napoleão uma na parte ele foi eleito presidente da república com o nome de Luiz Napoleão e dá o golpe do estado e vira Napoleão III dentro do contexto da Alemanha o que nós vamos conhecer é que havia uma confederação de 48 estados e essa confederação de 48 estados está de uma certa maneira dividida por duas autoridades muito incisivas a Prússia e a Áustria e ainda que essas duas forças vissem com olhos assim de muita precaução resolvem criar uma assembleia que se reúne em Frankfurt que é uma cidade emblemática da unidade alemã todas as cidades tem um sentido emblemático Frankfurt é a terra do Goethe e lá em Frankfurt eles elegem uma espécie de um parlamento o parlamento chegou a ter aproximadamente 649 representantes mas nem todos participaram das discussões as discussões estavam 400 e 500 e formataram uma constituição muito interessante que fixava a forma de Estado os poderes de Estado a autoridade central o poder legislativo o poder judiciário e que tinha três inovações é a primeira constituição na qual nós tínhamos um catálogo de direitos individuais é uma constituição que pela primeira vez nós tínhamos garantias de efetividade daquela constituição e era uma constituição que do catálogo de direitos individuais transitava para um catálogo de direitos fundamentais como hoje entenderíamos a ideia de direitos fundamentais é nesse contexto que o então imperador da Prússia absolutamente revoltado com esse Estado de coisas cunha aquela expressão tão séria de que ele não aceitaria que um pedaço de um povo estivesse ele e o povo alemão é aí que um constitucionalista francês o nome dele parece ser francês ele é alemão Ferdinand La Salle utiliza essa metáfora naquele texto que é uma constituição e aí então você vai ter aquela expressão constituição como folha de papel o que se passa é que quando pelo menos eu tenho tido a impressão quando eu leio os constitucionalistas aqui no Brasil especialmente em livros que fazem síntese de constituição explicando a ideia de que constituição folha de papel equivaleria a uma constituição sem efetividade a uma folhinha de papel não a ideia originária constituição enquanto folha de papel tem um outro significado a ideia originária de constituição enquanto folha de papel significava que o imperador da Alemanha ele não admite que um texto constitucional ele subtrairia os poderes então essa constituição de 48 ela existe como uma referência histórica como um ato pretérito como um dado cultural essa constituição jamais existiu na vida ela foi publicada ela é estudada ela tem essa importância mas ela não chegou a ter uma vigência efetiva porque a Alça e Prússia trabalharam contra esse texto e o parlamento foi dissolvido é uma história interessante de uma constituição pensada e escrita e aprovada nesse ponto nós no Brasil nós tivemos uma que durou três anos foi a nossa Constituição 34 essa que sequer durou um dia e durante 30 anos os alemães ainda convivem com aquela multiplicidade de estados o que explica a corrida colonial no século XIX a Alemanha se unifica tardiamente e a unificação tardia da Alemanha que os leva desesperadamente para a África quando nós olhamos o mapa da África o mapa é muito grande quando eu estou com meu filhinho ali para uma refeição meu filhinho olha nós assustados olhamos o mapa o planeta é tão bonitinho é tão estranho assim né parece que os africanos eles como um acordo passaram inhas simétricas foi feita na conferência de Berlim formou os europeus alemães de uma certa maneira impuseram aquela ordem para os africanos então nós vamos ter uma hegemonia alemã decorrente de uma hegemonia prussiana onde Alemanha e Prússia serem quase sinônimos espírito militar prussiano não é verdade e bem e essa constituição de 1871 foi imposta essa constituição ela é na verdade uma pequena modificação de uma constituição lá do que havia nos estados confederados Alemanha do Norte eu diria então que foi um texto dado do Kaiser e consentido pelos alemães já estou encaminhando para o fim das minhas reflexões essa constituição de 1871 ela tem 78 artigos e veja é uma constituição que trata de tudo ela trata de estrada de fé a constituição alemã de 1871 tem sete sete artigos que tratam de estrada de ferro não tem nada de direito fundamental não tem nada ela fala de território alemão que é um tema competência legislativa ela fala da Câmara Alta fala da presidência da Câmara Baixa ela fala de aduana comércio que era a liga aduaneira ela fala de serviço postal ela fala de serviço consular de organização militar ela fala de finanças ela trata da proteção da ideia de Reich ela fala de conflitos federalistas ela fala de emendas à constituição mas em nenhum momento a constituição de 1871 repere aquilo que é a experiência democrática alemã então é uma constituição autoritária logo nós temos um texto progressista digamos assim um texto focado na ideia da integralidade dos direitos individuais que é o texto de 1849 mas por outro lado em 1871 o texto que reflete a unificação alemã parece um manual de geladeira parece um manual parece um autor alemão um manual de fotografia uma coisa absolutamente mecânica e foi essa Alemanha que foi levada para a guerra não é? que foi levada do Thomas Mann olha a importância da família Mann olha a importância Klaus Mann o Mephisto Thomas Mann o Fausto e leiam o Anjo Azul do irmão do Thomas Mann Heinrich Mann não precisa ler o livro você vai para o Google você vai encontrar o filme o Anjo Azul é protagonizado é Paulismo dos filmes é de branco é de pode matar tirar o fôlego a história do professor um rato e o Anjo Azul é a metáfora desta Alemanha tão contraditória que foi a Alemanha dos anos é uma Alemanha marcada violentamente esta tensão você vai ter na Alemanha os maiores nomes da cultura alemã da África Budweimer Nath Weber Budweimer Hans Kelsen Budweimer Erich Maria Remarque Budweimer cineasta Frantz Lang Namus Karnold tudo Budweimer e aqui você vai ter uma função de um texto que sai da cabeça dos maiores juristas alemãs o Karschmidt Hugo Preuss o Heller o Rudolf Smed e nesse texto você vai ter legal ler a Constituição de Budweimer hoje primeiro que ela não é isso que falam o tempo inteiro ela tem um artigo que mata ela tem um artigo da técnica do impasse todas as vezes nas quais os alemães têm um impasse eles vão com um plebiscito alguns vão chamar inclusive a República de Budweimer como sendo uma república plebiscitária e foi um desses plebiscitos que em 1933 abriu as portas para Adolf Hitler foi ser chamado pelo Marechal von Hiderbo e exerceu o cargo de conselheiro da Alemanha é uma Constituição que tem 181 artigos mas que tem 40 artigos de direitos fundamentais então dentro dessa ideia de Estado de bem-estar cultural Constituição de Weimar ela nos mostra uma arquitetura constitucional de construção de uma lógica de expansão democrática mas ao mesmo tempo ela traz dentro de si o ovo da serpente porque ela traz dentro de si as condições que possibilitaram a explosão da ditadura e aí nenhuma semelhança é coincidência o motivo pelo qual o tema do direito constitucional alemão e eu vou fechar minha fala porque meu tempo se esgota às 11h30 recomendando um último texto que eu acho que explicado tem que ler esse aqui alguém já conhece esse livro LTI LTI Língua Terce Império a Língua do Terceiro Império ou a Língua do Terceiro Reich esse livro foi escrito por Victor Kemplerer um judeu professor de filologia linguista que vivia na Alemanha e que na Alemanha ele é Victor explorou o argumento havia uma linguagem comum entre os nazistas as palavras tinham significado identificavam aquelas palavras e é esse significado emblemático das palavras que de algum modo qualifica os vários instantes constitucionais ideias e são no meu entender auto-explicadas na medida em que essas ideias permitem que nós tentemos entender o que é que recebemos na cultura levantante o que fizemos disso e como é que nós com essas ideias conseguimos qualificar eu vejo José Oswaldo ali colocando uma observação muito grato mas se eu posso ser grato nessa manhã eu sou grato da minha direta amiga que está no ar aqui eu tenho um afeto muito grande um carinho muito grande um respeito muito grande como um amigo em comum o nosso querido João Rezende não é Regina? Sim talvez uma das coisas que eu mais lamento dessa pandemia trágica que vivemos são aquelas vezes em que eu estive aí com o Alec e você teve o Luta na Brasília mas em em geral são essas as minhas ideias relativas ao tema da história do direito constitucional alemão um livro que parece que vai sair o ano que vem aliás esse ano e esse livro tem essas ideias e naturalmente tem a mão pesada puta tem a mão singularmente diferente essa figura do Ingo do Wolfgang obrigado pela atenção de nós professor Arnaldo amigo Arnaldo com quem se pode contar em todos os momentos para nós é uma honra e eu quero dizer e quando eu faço os elogios e o Ingo e os outros também esses elogios não são gratuitos a prova está nessa excelente palestra que nós tivemos agora um profundo conhecimento do direito da literatura dos filmes da história não só da Alemanha porque eu li o trabalho de livre docência excelentes conflitos intragovernamentais que tem me levado a pensar muito agora a partir da Autoridade Nacional em Proteção de Dados que será um órgão por enquanto ligado à Presidência da República esse livro tem me 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 feito teu tua tese teu trabalho de livre docência tem feito eu pensar muito e retomá-lo então assim nós aqui estamos extasiados inebriados com tanta erudição e com essa forma simples desse homem que não se deixou de forma alguma e eu dois testemunhos seduzir-se pelo poder que ele não diz que tem mas que eu sei que dentro da Advocacia Geral da União ele teve não só enquanto a cargo mas também enquanto a conhecimento e grande formador de opinião de pareceres e soluções para problemas sérios da União sem nenhuma inclinação político-partidária um homem absolutamente isento técnico o que mais dizer além da amizade que nós construímos junto com João Rezende e que eu lamento não poder ir à Brasília nesse momento para aquelas bancas e seminários que poderíamos fazer e te trazer aqui a Porto Alegre mas esse momento foi realmente ímpar saio daqui emocionada não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário o professor Ingo ah o Ingo Ingo mostra aí que eu estou te vendo agora ah está aqui voltou não é que eu estava no só focando o palestrante vai lá ah e dizer também que esta obra com o professor Ingo eu espero que já estejamos que já estejamos no presencial para fazer esse lançamento que será histórico nós não temos uma obra dessa envergadura parabéns ao Ingo e ao professor Arnaldo olha só obrigado Regina por também ter acompanhado agora na minha ausência que eu já havia justificado para o Arnaldo e só me sentir autorizado em função da amizade como eu disse e de estarmos trabalhando também esse tema eu não vou agora me meter a fazer perguntas porque também não sei as perguntas que já foram feitas para o professor Arnaldo e eu também não sei Arnaldo se chegasse a comentar sobre o legado da da Constituição de Weimar imagino que tenha comentado isso para a Constituição para o constitucionalismo subsequente e também para o brasileiro já a partir de 1934 então eu me meteria aqui digamos assim fazer perguntas que talvez já fossem feitas isso não é nem educado nem produtivo e daí na sequência também não acho adequado fazer uma colocação eu não sei se mais alguém aqui eu estou vendo no chat tem alguma colocação tem o Paulo Roberto Almeida tá então vamos deixar Regina posso deixar o Paulo porque depois eu faria o encerramento Regina posso seguir então Ingo eu só falei tinha não 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 claro agora voltaste eu não estava te vendo a palestra é teu convite aqui a tua aula apenas fiz as honras da casa não não Regina eu te agradeço muito eu te agradeço muitíssimo porque isso inclusive me deixou um pouco mais confortável que tu tenhas feito isso de ser um colega que posso ter participado de até uma amiga se fosse quem nos apresentou quem fizesse apresentação então além de ser uma amiga comum as colegas do PPGD decano associado Arnaldo não é pouca coisa não é pouca coisa tem que bater continência para a Regina todo dia quando eu acordo mas assim eu só daria retomar a questão da coordenação agora para o final para fazer o encerramento evidentemente só daria pedir para a Regina sua gentileza e aí seguimos e acho que parece que tem uma pergunta também eu queria responder é a pergunta do Paulo Roberto Paulo Roberto Almeida é uma figura diferente o Paulo Roberto Almeida é um diplomata do Itamaraty um diplomata sênior e é colega nosso aqui no SEU ele adiciona a economia é uma figura o Paulo é diferente das pessoas mais cultas que eu vi na minha vida e a pergunta do Paulo é uma pergunta intrigante porque eu ao longo da fala eu levantei uma questão colocada em livro meu livro consiste na indagação o que fazer de Clark Smith o que nós vamos fazer com ele essa pergunta de um livro que eu mostrei creio que essa pergunta ela suscita apenas um enfrentamento nós temos que dissociar de uma certa maneira o homem do julgamento feito fora do tempo porque senão eu vou ter um problema como é que eu vou olhar para o Monteiro Lobato e vou dizer que quando ele em caçadas de pedrinho falou que a Anastácia era preta eu não posso condená-lo por isso fora do seu tempo eu não posso pegar um jurista como por exemplo Francisco Campos e é um homem que tem uma leitura de temas de direito público como ninguém como é que eu vou pegar e vou olhar o Caio Pássio ou vou pegar vou condenar o Francisco Clementino de Santiago Dantas porque ele era ligado à área mais retrógrada da igreja católica no tempo retrógrada como é que eu vou pegar o grande nome da Universidade de São Paulo e vou dizer que ele era integralista como é que eu vou bater no Gofredo da Silva Telles e vou dizer que ele então é muito complicado o modo como nós recepcionamos os autores e como que nós nos nossos julgamentos colocamos os autores fora dos seus contextos então eu tenho muita dificuldade por exemplo em hostilizar figuras que foram do direito nazista porque afinal de contas eram homens do seu tempo tem um espanhol chamado Francisco de Sousa Wagner Francisco de Sousa Wagner tem esse livro esse é um dos livros mais lindos que eu li na minha vida o livro que chama Os Mestres Alemães do Direito Público Sousa Wagner é um espanhol ele fez o doutorado na Alemanha ele é hoje ele é deputado europeu e ele 20 anos depois da tese doutorado dele ele falou assim não eu quero tirar minhas notas de rodapé do armário daí ele pega todas as notas de rodapé que ele fez e vê todos os autores alemães que ele citou ele tenta olhar o que acontecia entre eles nós temos problemas gravíssimos aqui de política dentro das instituições de ensino o Karl Loewenstein quando vai para os Estados Unidos ele quer de qualquer jeito enquadrar o Karl Schmitt aí você tem o Hans Kelsen enfim essas figuras também disputaram um espaço político muito grande e eu preciso de modo a tentar conhecer a integridade deles olhar de fato o que viveram o que fizeram mas é muito difícil pegar um autor como Karl Schmitt e colocar uma espécie de uma plaquinha nas costas dele né ele não é bem assim ele fez um texto lá que ele falou do Rita depois do incêndio do hashtag e tal mas por outro lado tem seus valores então respondendo essa pergunta é uma pergunta respondível na pergunta que se encontra no livro o que fazer de Karl Schmitt nós temos que captar aquilo que ele deixa de realmente denso e realmente iluminado em termos de teoria da constituição na minha opinião se me permite o Paulo Almeida saúdo também e acho que Arnaldo tu tinha me dito e eu realmente esqueci me penitencio por isso que parece que também tem alunos de CENES colegas do Uniceub participando se eu agora tu tinha me dito e eu realmente esqueci então me penitencio e também saúdo os colegas e dissentes do Uniceub que nos acompanha aqui que também temos uma boa relação com o Uniceub já tive várias vezes pessoal do IESB inclui vários amigos também do Uniceub então também saúdo a todos mas com relação a esse tema é um tema muito difícil é muito difícil porque eu me lembro que Sartre Sartre e uns outros intelectuais panfleteavam apoiando as práticas assassinas e genocidas de Stalin simplesmente achavam que Stalin fazia o necessário quando deixou morrer de fome a míngua mais de 3 milhões de ucranianos de fome de fome e fuzilando quem escondia os grãos que eram recolhidos pela polícia política stalinista isso nos anos 30 os expulsos que só em 37 eliminaram mais de 700 mil pessoas então assim o Sartre apoiava isso depois ele fez a meia-culpa depois ele fez a meia-culpa apoiava o Gula na verdade nós vamos perceber que realmente nos seus devidos tempos as radicalizações as concepções não havia as soluções eram todas radicais esse período especialmente nesse período entre guerras e um pouco depois a radicalização foi muito grande eu até acho que se pode colocar uma placa acho que dá para colocar uma placa sim Schwarzschmidt sustentou em alguns espaços não todos em algumas questões não todas mas sustentou aspectos não só da política intervenção nazista agora essa placa pode servir também de ponto de vista positivo estátuas de gente que praticou coisas que nós condenamos e devemos condenar também pode servir de monumento à memória temos que lembrar que isso aconteceu que a gente fez isso chegou a ser glorificada alguns monumentos também devem servir à memória inclusive do que de ruim aconteceu inclusive do que de ruim aconteceu reconhecendo o que de ruim aconteceu mas também entendo que muitas obras de pessoas que fizeram também ou sustentaram coisas que são condenáveis definitivamente são condenáveis também escreveram coisas que são absolutamente corretas e consistentes e das quais se pode extrair coisas positivas se pode extrair coisas positivas então vai precisar mil exemplos nesse sentido muitos já citaste vários da nossa história inclusive teoria política internacional brasileira há vários outros e temos que lembrar também o Carl Schmitt dos anos 20 dos anos 20 teoria da constituição o legitimidade da legalidade eu quando estive em 2008 honestamente um mês e pouco com o Mark Durkman em Harvard eu na Harvard Bookstore esse exemplo é importante Harvard Bookstore Harvard Law School Bookstore não é biblioteca é a Lord Cook Square é a Lord Cook Square exatamente não é Cook isso é a livraria a Harvard Bookstore é a livraria interna da faculdade onde se vende os livros dos textos dos livros utilizados pelos professores eu me surpreendi havia quatro livros do Carl Schmitt traduzidos em inglês utilizados em mais de uma disciplina dos professores de Harvard para estudo com os seus alunos quatro livros de Carl Schmitt traduzidos em inglês vendidos na livraria como livros textos de disciplinas de algumas disciplinas em Harvard isso também em Yale e em outros lugares assim para terem uma ideia só falando desse autor esse é um depoimento nesse sentido o conceito político teoria da constituição nomes da terra e teologia política esses quatro livros estavam traduzidos e sendo usados no livro textos de scholars em Harvard como tantos outros como tantos outros então porque se tem que conhecer é uma organização até conhecer verificar realmente a contribuição negativa e deixá-la bem clara que a questão foi negativa mas também verificar que nos seus tempos também ali se pode extrair legados que podem não ser utilizados para fins mas podem se convertir em fins positivos e a conversão para fins positivos construtivos é absolutamente legítima porque ela se descola daquele contexto e legitima o seu uso mas não necessariamente o seu autor quanto as suas práticas Karl Lahrens na Alemanha Karl Lahrens na Alemanha escreveu muito mais definiu o ser humano como branco ariano exatamente ele interpretou com base na sua teoria da interpretação objetiva ele disse que o Kotz não é alemão naquilo que fala da personalidade jurídica todo indivíduo nascido com vida tem personalidade jurídica ele dizia não todo indivíduo ariano ariano e bem formado veja que na Espanha o Corte Civil na original dizia nascido com forma humana qualquer pessoa que tivesse a forma humana não era considerado com personalidade jurídica veja que esse filme eu recomendo muito isso que eu falei Arnaldo o filme esse do julgamento Duremberg um juiz alemão que foi condenado pela esterilização em ordenar e autorizar esterilizações em massa de pessoas deficientes para não procriarem e assim por diante no seu julgamento isso é histórico é verdadeiro no seu julgamento o advogado de defesa ele leu ele leu no discurso dele de defesa um trecho que depois que ele leu o trecho que justificava que não se podia deixar dementes contaminar a sociedade americana e assim por diante era um voto do famoso e tão decantado Oliver Randall Holmes que sustentou a necessidade de esterilização forçada para evitar que dementes e pessoas desse tipo pudessem contaminar a sociedade na mesma época na mesma época então repito isso não desautoriza a condenação do magistrado alemão no meu sentido foi muito bem condenado foi muito bem condenado não justifica não justifica que realmente todas essas ações brutais irrepetíveis que foram praticadas não mereçam toda a eterna condenação em memória em memória falta de memória é um grande problema para a humanidade falta de memória do mal das lições que nós não acabamos nunca aprendendo mas também repito Oliver Randall Holmes deve ser totalmente demonizado por causa disso só que isso é invisibilizado para efeitos externos muitas vezes outro exemplo você lembra do Warren Ear Warren da corte de Warren ele foi governador da Califórnia quando fez na Califórnia vamos chamar o campo de concentração dos alemães o famoso caso Korematsu que é um caso fascinante que o japonês ele quer ser indenizado pelo governo americano tem como ponto de partida uma ordem do governador da Califórnia que segundo o Dwight David Eisenhower foi o maior erro que ele cometeu da vida dele porque eles tinham combinado que um ia para a eleição e o outro ia para a Suprema Corte abriu a vaga de presidente daí ele falou vaga é minha não é presidente e o Warren acabou sendo um grande inimigo do Eisenhower mas ele tinha que carregar esse passado também que era o problema do Korematsu e o caso Korematsu para os nossos alunos talvez não tem lembrança nós vamos ter que encerrar porque depois nós temos outra live mas esse caso Korematsu só para explicar foi um caso que a Suprema Corte ainda que por maioria mas a Suprema Corte americana chancelou a legitimidade legalidade da criação de campos de concentração para milhares e milhares e milhares e milhares de japoneses e descendentes de japoneses que até já eram cidadãos americanos que foram já dos seus trabalhos das suas casas e por diante para as famílias inteiras foram colocadas por suspeitos já por natureza por serem descendentes de japoneses em campos de concentração na costa oeste americana então se nós formos condenar só por isso e veja a Corte Warren o que também produziu de decisões pró-direitos civis pró-direitos civis então é muito difícil esse processo mas sempre lembrando e acho que por isso digo a plaqueta tem que ter a plaqueta tem que ter cuidado cuidado aqui temos realmente exatamente a plaqueta acho que tem que ter mas não no sentido que não se que possa sempre demonizar tudo que alguém fez num contexto por mais se possa também esse contexto não pode nunca mais ser repetido temos um processo realizatório que deve evidentemente deixar isso muito claro por isso a memória o direito à memória é tão importante gente assim eu tenho certeza só pelos últimos comentários do Arnaldo que foi uma aula fantástica uma aula fantástica o Arnaldo não só um grande escritor grande intelectual mas um grande professor um grande comunicador com densidade mas ao mesmo tempo com humildade e cientifica e curiosidade e agradeço muitíssimo também a atenção que vai desde Brasília até até Rondônia e Porto Velho e também aqui nossos alunos e colegas agradeço a Regina também por ter participado e ter assumido o barco a minha ausência não sei se algum colega a Regina pode participar em função das limitações que ele possa não ter saudado Arnaldo muito obrigado obrigado a todos e esse convidado permanente nosso aqui tá bom um abraço tchau 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 um bom dia a todos tchau tchau